E meus amigos mano, hoje começando mais um vídeo só pra vocês aqui mano, no canal do Léo da Orange rapaziada Hoje eu vou gravar um vídeo nervoso pra vocês que é o seguinte Eu comprei uma Dodge Ram como vocês estão vendo aí E rapaziada, de verdade mesmo, eu sempre sonhei em fazer uma piscina na caçamba de uma caminhonete Teve há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, a primeira caminhonete que o Renato comprou A gente fez uma piscina, mas você vai na caminhonete dele É, eu chegamos na rua Piscina, piscina, piscina Não, 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 vai pra de volta Muito bem que eu freio tudo Meu pai tá treinando nós, mano Mano, tá fazendo onda, você vai cair, Renato, você vai cair Só que mano, hoje eu tô com uma Dodge Ram, tá ligado? A caçamba dessa caminhonete é gigantesca rapaziada Então o que a gente vai fazer? Acabei de comprar lonas, mano, comprei lonas reforçadas pra gente colocar aqui na caçamba da caminhonete E eu vou encher essa caminhonete de água, tá ligado? Mano, o bagulho vai ser insano, vai ser nervoso E velho, vamos ver se vai dar bom, tá ligado? Porque se der bom, meu parceiro Eu vou chamar todos os meus amigos Pra dar uma volta pelo esse mundão de Londrina Dentro da caçamba da minha Dodge Ram, meu irmão Então, vambora E mano, que comece os trabalhos Porque isso aqui vai dar um trampo, irmão Bora Primeiramente vamos ver se a lona Vai dar certo aqui Deixa aqui pra mim, por favor Vai ser basicamente isso aqui, rapaziada A gente vai colocar lona Porque se não colocar lona a água vaza Tipo, não dá pra encher isso aqui sem a lona Tá ligado? Vai ficar vazando pelos cantos Vai ser mais uma caçinha Mano, o bagulho vai ficar realmente uma piscina Olha isso aqui Mano Ó, tá ligado? Mano, vamos indo Mano, o bagulho vai ser nervoso, juro Mano, é só encher aqui de água E vambora, papai Chama, rapaziadinha, mano Finalizamos aqui a Dodge Ram Já estamos aqui testando com a água Olha aqui só Quer dizer, mano Já encheu bastante já, ó Eu tô só reforçando agora Uh, foi mal Eu só tô reforçando aqui a cita Porque a cita tá escapando, tá ligado? Conforme vai entrando mais água Vai, mano, vai apertando mais Mas, mano, tá dando certo Olha isso aqui Uma piscina na Dodge Ram, meu irmão Agora é só o seguinte Passar no poço Pegar uma cerveja Colocar aqui dentro, ó Sair pela cidade tomando a cervejinha E, mano, a piscininha Tá ligado? Mano, tem alguma coisa melhor do que isso, meu parceiro? Mano, vai ser muito, muito massa Vamos deixar enchendo agora, tá ligado? Mano, isso aqui tá muito bom Mano, olha isso aqui Ficou perfeito, meu parceiro Ficou, mano, délios, tá ligado? Mano, ficou muito bom Juro, juro Vocês gostaram, rapaziada? Mano, ficou uma piscina de verdade, tá ligado? Olha essa água Mano, cristalina Chama, vamos ver se não vai dar ruim Não vai soltar as fitas Mas, mano, pelo que eu fiz aqui Eu coloquei duas lonas Vai dar perfeitamente perfeito, irmão Não vai vazar nada Mano, agora é só esperar encher E vamos ver se não vai soltar nada Pra gente colocar os moleque aqui dentro Vamos ver se vai dar bom Chama, rapaziadinha, mano Tô aqui no site da Blaze E é o seguinte Hoje eu vou ensinar pra vocês Como que eu faço pra jogar aqui na Blaze Lembrando Tem que ser maior de 18 anos Jogar com responsabilidade E olha Se você quer realmente jogar Já clica no primeiro link Na descrição do vídeo E vem se divertir, meu parceiro Vem comigo que eu te explico no caminho Vai Mano, seguinte Você clica nesse link Na descrição do vídeo Você vai entrar no site da Blaze Já faz o seu cadastro Usando o meu bônus Que é Leo 2022 Pra você ganhar até mil reais de bônus E também 40 rodadas grátis, papai Mano, isso aí é um bônus de boas-vindas Que eu e a Blaze tá te dando Só pra você entrar Então vem, papai Vem comigo, ó Já tô aqui no site da Blaze Com o menino Ney Tô com 6.458 na minha banca E na hora que você entrar na Blaze, rapaziada Você vai tá zerado ali E pra depositar É só você clicar aqui em depositar Aqui, ó Aqui em cima E fazer o seu depósito pelo Pix Cai na hora E você já começa a jogar Depósito mínimo é de 20 reais E vambora, papai Você colocou ali seu dinheiro Já tá com o dinheiro na sua banca Agora vamos forrar Hoje eu vou jogar o Crash 1, rapaziada Que é o meu jogo favorito aqui na Blaze Como que funciona esse jogo, Leo? Mano, é assim Eu vou colocar aqui a minha quantinha Que eu desejo jogar aqui na Blaze Que eu vou colocar 1.500 reais E começar o jogo Tá vendo esse gráfico subindo aqui, ó Então ele tá subindo, ele tá subindo Enquanto ele estiver subindo Você vai multiplicando a sua grana, certo? E mano, você pode retirar o dinheiro na hora que você quiser Olha todo mundo obtendo lucros, ó 23.700 900 2.000 318 Mano, todo mundo fez a boa, meu irmão Porque tá subindo muito Você retira na hora que você quiser Mas, lembrando Que se o jogo Crashar E você não tiver retirado o seu dinheiro Você perde Então cuidado, você ganha ansioso Demorou? Bora jogar Que já... Aí, ó Aí, ó Crashou no 58 Bora jogar aqui agora, meu irmão Hã Agora, meu parceiro É minha vez Então bora lá, rapaziada Começou o jogo O meu dinheiro já tá multiplicando Já tá subindo aqui o gráfico E vambora, meu parceiro Mano, eu vou deixar chegar até 2x, irmão Mano, quanto mais sobe, ó Pode ver, mais multiplica a minha grana Bora, bora, bora 3, 2, 1 3x eu tiro, hein Sim, rapaziada Ganhei 4.500 Eu fiz o dobro do que tinha na minha banca Apenas com uma rodada, mano Eu escolhi o momento certo de ir Tá ligado? E eu confiei que ia chegar até 3x Então é isso, rapaziada Se você gostou desse jogo, mano Já vem jogar aqui na Blaze Clica no primeiro link na descrição do vídeo É muito fácil E pra você sacar o dinheiro que você ganhou Só clicar nesse bonequinho aqui em cima Clicar em sacar E, mano Fazer o seu saque pelo Pix Que é muito rápido Já cai direto na sua conta, irmão E lembrando vocês também Que tem o suporte da Blaze Que é 24 horas por dia 7 dias da semana Pra te atender Caso você tenha alguma dúvida Demorou, rapaziada? Então bora lá Vamos jogar na Blaze E chama, bebê Chama, papai Mano, tá pronta a nossa banheira Chegou o baguco Chegou o baguco Irmão Já vou ver, vem ver Nossa, deixa eu ver Olha isso aqui, rapaziada Olha isso aqui, rapaziada Olha isso aqui O que, moleque? Isso aqui é diversão gelada, né? Isso aqui Tá gelada Opa, porra, viado do seu Não, não, não Vamos entrar Vamos entrar Não, não, não Não dá, não dá Mano, eu vou entrar Mano, você tá doido Bora, velho Vai, velho Você tem idade pra isso, velho? Não era pra esquentar Puta merda, velho Nossa, velho Tá gelada Nossa Sério? Vem, bebê, vem Vem, depois você me fala Vamos ver, vamos ver Ela, ela É o meu gelo? Tá gelado o bagulho, irmão Calma Seguinte Mano Ai, meu Deus Eu bato Mano, que mal Nossa, tá muito gelado Tem lá, Boninho Tem a zemela aqui dentro, ó Piscina na cara do diabo Hã? Piscina 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 affecta sequina Não vai dar, vai Irmão, tá gelado pra cá Deixa eu botar aqui Vamos colocar à água quente Ser Ah, você acha que vai ficar à água de chuveiro, não são? Gostos Mano do céu Mano Mano Só vamos fazer o que tem de ser feito Vamos pra rua Vovovovovovovovzovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovov Tem que ser aqui dentro. É, eu acho que... Não pode ser daqui a pouco? Não, eu vou entrar já. Mano, eu vou dirigir. Não, 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 não! Não, não, não! Eu vou dirigir! Não, não vai sair! Não, não vai sair então! Tem que ir então, DC! E aí, bora? Obrigado! Entra aí, entra aí. Sabe o que eu não vou? Tô pegando um gripe, mano. Ah... Não tá frio? Qual que é o nome dela? Nome dela? Nome dela é gripe? Gripe! Ai, velho, que legal! É nóis, velho! Filha da p***! Vai, vai, vai! Pode dar ré! Mano, cê tá doido! Pega meu celular, velho! Cê tá doido, papai! Entra aí, senta aí, velho! Vai, velho! Vai, no três! Vai, meu Deus do céu! Tá muito gelado! Vão voando! Ah, Leonardo! Não tem que ver isso, velho! Vai, no balcô, tá gelado, velho! Meu Deus do céu! Olha, olha, olha! Cadê o sol? Vá, no céu! Meu Deus do céu! Vá, no céu! Tem que colocar em gelo então! Vá, no céu! Vá, no céu! Vá, no céu! Nossa, mano! O que vocês vão pegar não aí? Rapaziada do céu, olha só o que nós veio então! Eu peguei a Dodi-Ran e enchi de água... Vá, no céu, mano! Vá, no céu! Vá, no céu! Arrula os danos de droga agora! Tá ficando gostosinho Bora rapaziada, já chegamos aqui pra rua Acende, acende, acende Vai devagar de puta Mano, o bagulho anda de boa Abriu, abriu Abriu, abriu Segura Abriu Pode ir, pode tocar Olha o tanto de água que caiu pra trás Meu amigo Luciano, olha que pulou Quebrou a bola Vamos Rodriguinho Mano, ninguém tá entendendo nada É mesmo? É mesmo? Pode ir? O Léo vai pagar Burger King pra todo mundo Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Sou eu barbado, os homens encontrando nós Tudo com a mão na camanete Olha o frio, olha o frio com as mãos na cabeça Tá louco Mano do céu Sai pra lá Uhuuu Mano, faltou uma salteira mesmo né Ô Pega aí Janopes, vamos dar a volta lá no Lagapó Bora, bora, Lagapó Vai dar ruim Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem O que vai motivar a galera Vem, vem, vai Vem, vem, vem Gente, vem, vem Mano... E agora? Vira pra direita Vai mexer no mundo Direita, direita, direita Direita, direita Nossa, eu vou tomar pra gravar aqui porque vai dar medo Gente, viado, é rio É verdade, eu vou tomar pra gravar Tá gravando aqui Vem, 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 vem Tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo Morreu Os caras dentro da caminheta É verdade Eu acho que... Furo sinal Furo sinal, caralho Vai vai, vai vai 10 de vacanour Criata, direita ぇ,bas Viado Vada, 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 vada! Eu sou dois e a sua! Ô, você gravou a viatura? Você gravou? Deu pra gravar? Gravou? Não era verdade mesmo? Mano, que loucura isso aqui, gado! Tira o dedo da minha pula, hein, cara! Nem eu! Ai, ai, ai! Vado, vai devagar na fila da ***! Vado, vado, vado! Vado, vado, vado! Eu vou afogar o cê! Eu vou afogar o cê! Desgramado! Eu vou afogar o cê! Mano, que rolê insano! Eu tava tapando! Se vocês deixarem muito like nesse vídeo, eu vou desse jeito no Burger King! Ai, é legal! É massa, né? Meio dia! Você tá doido, mano? Se esse vídeo tiver muito like, vocês gostarem muito! Eu vou no Burger King! Com a caminhonete, mano! Lotada de água, tá ligado? Não, aí vai ficar legal! A gente vai reforçar aqui a piscina! Isso! Cheio de água! 2.0! E vambora, meu parceiro! Vambora! Deixa um like nesse vídeo! Ô, no freio, dá um dos braços! Vai, vai, vai! Toma, vem! Toma, vem! Toma, vem! Toma, vem aqui, ó! Toma, vem aqui! Para lá do lado! Para lá, Tec! Para lá, Tec! Para lá, Tec! É, boa ideia! Vamos lá! Esquerda, esquerda! Viado, o cara vai molhar nós! Mentira! Filma, filma! Bora, bora, bora! Bora! Vai, irmão! Joga uma água e aí! Joga uma água e aí! Joga uma água e aí! Vamos lá! Vamos jogar de novo! Ae! 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 A água pura, bora! Vai tá parando! Vai tá parando! Espera aí, irmão! Tá bom, toca pra cima! Pega pra cima! Vai, bora! Valeu, irmão! Viado, viado, viado! Mano, de ideia de homem! Que homem! Ele é nervoso! Que aleatário! Ó, a água do cara tava quentinha! Tava! Mó bom! Segura, segura aí! Mano, o bagulho! Te ama, papai! Tá engraçado, tá engraçado! Tá gostando! Ó a galerinha se amarrando na maçã! Tá amarrando! Tem ADADO! E a mãe, mãe! Chama, papai! Isso quer ensinuar tudo, bebê! Tá foco bem pensionado! Vá foco bem pensionado! Se eu morrer! Se ela morrer! Vai pra ela, quem... Filho! Volta, volta! Putô! Que lá é La Pra Laíza, expia also! Mexa! Lá pra lá é... Ele pra caderli O velho vai pra cá, porque ele vai pra cá, porque é a polícia Olha pra lá, o que aconteceu aqui, a manete Mano, ele vai pra lá, manda ele voltar Ele vai pra cá, eu vou fazer o lanche Ele vai se desmachando, ele vai se desmachando E olha, aqui tá aqui, gente E olha, aqui tá bom pra caramba Vamos embora Mano, nós temos mais legais, hein Mano, nós temos mais legais Essa água tá batendo dentro dos olhos Mano, tá até doendo Você joga ali na minha boca, velho, tá me dormindo Então, porra Chama, papai Mano, nós tá fazendo um raço De água na rua Olha isso aqui Você tá furo Ai, mano, olha o rolo Esqueça aqui do papai Vamos pra casa Tá foda, já tá foda Já tá sentindo, já Isso aqui não vai dar bom não, velho Tá escorregando Mano, até que a piscininha aguentou, né? Mano, o que? Nervoso E aí, velho, gostou? Muito sensacional É emocionante É emocionante Botou o secreto de novo Ô, filho Já tá carregando o guante Chama, papai Chegamos aqui em casa agora E aí, velho, gostou? Maravilhoso, cara Foi massa, né, mano? Olha, só cê for ter Aguente, só o vaguente Mano, foi muito massa Mano, a polícia chegou É que daí não dá bom, né? Mas a polícia chegou aqui na porta de casa E aí, velho, seguindo o raço da água Aí, ela deu um fumo, tá ligado? Falou, ó, né? Falta de consideração aí Mano, deu aquela Sabe aquela, ó, conversada? Aquela conversada, né, a polícia Deu com a gente? Deu Mas, mano, eles entenderam que, tipo assim Só, acho que eu vou levar uma moto ainda Mas, tá bom Mano, deixa o like nesse vídeo aí Porque que youtuber Que faz isso pra vocês? Mano, de verdade, meu Que, que cara que faz isso? É só o meu davante Valoriza eu Por favor É só deixar o likezão E comentar, mano Comenta aí o que cê achou desse vídeo De verdade, meu Eu ainda, eu quero Pegar a body run Tá ligado? Reformar a piscina aqui E ir pro Burger King, mano Ela vai comer Burger King dentro da piscina Ah, não, daí Ô, velho Véi Vou, vou chamar o Bruninho Pra chamar as bebê As bebelas As bebelas Ó, ô, Bruninho Conhece umas bebelas pra colocar aqui em cima? Ele é o rei das bebelas Ah, Bruninho Ah Colocou as bebelas lá em cima? Dá um rolezinho? Calma Cara, do céu É de biquíni É Coisa boa, feliz Alegria É isso, rapaziada Espero muito que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou, mano Deixa o like de verdade, mano Porque não tem youtubers Que faz isso aí É só nós, né? Não, né, Ti? Não, mas é bem doido, né? Não, é bem doido Mano, eu acho que nós é maluco Por isso que Olha, nós não tem juízo Nenhum Mas Não faça isso em casa É nóis, valeu, falou aí Não, 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 não